O bichão já tá saindo já, ó É, vai caramba, eles me colocaram aqui como motorista hoje Esse trem aqui não tá virando não, viu? Eu perdi jantar, se ele fosse dirigir no trem, eu achei que eu tinha entrado na balsa É que nós é mineiro, só É a quantidade de arreio que tem aqui Cê tá doido, menino Só esse metro que eu janto aqui já paga um relux Vai caramba, no vídeo de hoje Tamo aqui em São Francisco Quem assistiu o vídeo passado, viu que a gente iniciou A série aqui da gente indo lá pro outro lado do rio Tamo aqui a cavalo Quem assistiu o vídeo passado, viu que a gente fez a introdução do vídeo E agora a balsa tá chegando aqui Que a gente vai tá embarcando os cavalos Vai caramba, só tenho que agradecer muito aí A todos os organizadores Já tô aqui com o manto aqui, ó Da comitiva de cavaleiros do Velho Chico É, ó, quem tá com essas blusas aqui verde É o da turmada nossa Cadê o cavalo que eu vi? Deixa eu apresentar pra vocês Esse no vídeo passado nem deu pra apresentar o cavalo que eu vim Esse aqui Alô, machete Uai, vendeu o cavalo, foi? E agora tá no burrão? Tá de burrão Cê tá doido, menino? Aí sim Burando o bucho Uhul Aí o cavalinho que eu vim foi esse aqui Alô, Marcanton Bora, bora, bora É, vacarama Daqui a pouco eles já vão estar atravessando ali Mas tá esperando o pessoal chegar ainda Ó, menino Dá uns caminhãozão aqui, ó Vai buscar carne Pra nós Dá free boy, ó Tenta dois, menino Eu tô indo ali pra frente ali pra tá pegando o drone Esses carros aqui são da turma nossa Que vão estar fazendo o apoio aí Só tem máquina pra tudo quando é canto Calma Beleza, bora, bora É, vacarama Já vai curtindo o vídeo aí Compartilhando para seus amigos Que eu comecei a iniciar o vídeo assim Meio emocionado Porque é a primeira vez que a gente tá fazendo essa viagem assim Esqueci de falar pra vocês Mas a gente vai estar andando quase 100km Olha o bichão Como é o nome da fera lá, você sabe? Mustang Mustang? Ah, eu tô montado no Mustang Eu nem sabia Não é tão Mustang lá também Ah, menino Dei que trouxe pra nós Pra gente tá fazendo a fio mais montagem E bora É, vacarama Enquanto eu fui resolver ali sobre o carro O pessoal já começou a embarcar Olha, e essa carreada aqui tá indo bonita, ó Olha os cavaleiros ali E os caminhãozão boiadeiro também Olha, aqui vai ficar top demais O que é esse pôr do sol, vacarama Nossa senhora Cê tá doido Eu vou subir o drone aqui Vai ficar umas demais Top de verdade, menino Olha isso Cê tá doido No carro, eu acho que já tá indo essa tomada aí Carlin sobe de boa Bora, bora Tá subindo o drone aqui agora Pera aí, vacarama É, vacarama aqui tá tudo pronto pra voo, viu? Cê tá doido, menino Vai ficar chique demais Cê tá doido Realização de um sonho, viu, vacarama Cê tá indo Ficou moído Ó, já começou a sair ali já, ó Nossa, eu vou subir o drone aqui Ai, tudo ok Olha esse pôr do sol, vacarama Que lindo que vai ser demais, menino Ó, o Rosão tá tacando ali Bora subir o drone, mano Não, quem é apaixonado assim por natureza, animal, rio, tudo, cavalo Vai curtir esse vídeo demais, olha Que cenário lindo demais, mano Não, quem não curtir um trem desse é até um pecado É até um pecado Cê não é pro céu se você não curtir um vídeo desse, não Olha aí, ó Ah não, cê não é apaixonado por nada na vida Olha, uma cena dessa E eu tô vendo aqui pessoalmente, vacarama Que lindo, velho Nossa, top, mate E aí E aí Esperar a Juvaqueira, que eu não sei se ela vai dar quando colocar na balsa aí. Lá na região, não tem balsa não. Olha aí, você tá doido. Bem provável que esse daqui vai ser a última passagem de cavaleiros na balsa. Se ficar pronto, né, esse ia na ponte. Mas se não, esse daqui vai ser pra história, viu? Esses que estão indo, eu acho que nem passa na cabeça deles. Mas bem provável que vai contar pros netos deles que atravessou o rio São Francisco de balsa. Isso vai ser o único. É uma cavalo ainda que eu nunca tinha visto. De verdade, viu? Quem tá lá dentro talvez nem tá com esse pensamento. Mas quando tiver seus netos, vai tá contando a história. E vai tá mostrando o vídeo, né? Vai tá provando. Nesse dia, atravessou o rio São Francisco de balsa a cavalo. É pra poucos. Essa tradição tá acabando. É, vaqueirama, tamo aqui no carro aqui agora. O cavalo meu já foi. Bora ver se vai dar pra gente tá indo na balsa aqui agora. Bora ver se não vai ser surtudo. De tá atravessando a balsa. Mas do jeito, mas é surtudo. Eu tô aqui dentro do carro. Não, né, para, vai dar certo. A balsa tá ali, ó. Só faltam esses três. Nós tava aqui quantos quilômetros tem que ir atrás? Não, não. Só faltam três carros. Tem um caminhão e dois carros. Um grande e nós. Vamos. Vamos ver. Só nós e um, né? Vou desligar o carro. Nós e um, né? Você também é bucudo demais. É bucudo, eu sabia. Ah, amor. Se esse povo seguir três, não é tá lascado. A gente não sabe o lugar. A referência nossa era o caminhão lá, Raquel. Amor, tem um caminhão ali na frente. A referência nossa era esse caminhão. Olha o bagaceiro, gente. Essa é a india. Qual a pessoa fez uma balsa maior? A referência nossa, Vaquerama, era o caminhão ali, ó. Pra ir. E agora até atravessar, o que que vai fazer? Não sei não. Bora ver quem tá ali atrás pra nós... Pra ir junto com nós, né? Porque nós não sabemos o lugar, não. Olha ali, a balsa indo embora, Vaquerama. E quem ficou? E quem ficou? Nós! E a balsa ali, ó. Não teve espaço pra nós. Deu bom. Agora é caçar alguma pessoa que tá indo lá pra Serra das Araras. Esqueceram de nós dois. Pode ir com o carro? É, pode ir. Como é que pode, gente? É só nós, velho. Bora procurar quem tá indo pra Serra. E o carro mesmo? Cadê o meu carro? Meu Deus. Agora eu nem sei se o meu carro já foi e eu sentar amarrado lá na frente. Mas aguarde. Bora, bora. Tá chegando ali, ó. Olha, essa em barro com um lugar diferente. É porque uma fica do um lado e outra fica do outro. Ah. E isso é tudo novidade pra vir uma vaqueira. Eu nunca tinha vindo uma balsa. Nem nunca viu uma balsa. Eu se tivesse vindo de... Oh, meu Deus. Ó. Calma, gente. Eu não grava. Eu se tivesse vindo de casa, eu ia passar direto no rio. Quando eu tava nem enxergando ela. É o cachorrinho indo pegar a balsa. Não, eu sou o primeiro da balsa, vai crer a mão. Vai crer uma coisa que eu admiro é os cachorros, ó. Ali, dali pra frente daquele preto ali, ó. É o rio. E o cachorro tá lá deitado. Como é que pode, moça? Já conhece. E ele tira essa lanterna da cara minha. Nova aquisição do canal. Uma lanterna. Oh, marchante. Esse daqui vai ser um dos meus companheiros. O cara que vai tá indo comigo, viu? Ficou por último, mas bora, bora, né? Fim e forte. Fim e forte. Atravessar aqui agora. Você e a companheirinha sua. É a Fia, é? É, é a Fia. A caçula. E bora, bora com a gente. Se meu cachorro estiver lá, nós vai ser um dos companheiros. E nós parece que deu sorte que o Boteco tá aqui perto de nós, né? Olha o Boteco lá, ó. Olha o Boteco. Deixa eu filmar o Boteco ali. Oba caramba. A Malas que vai pra Belém. Esse daqui é o nosso Boteco. Alô, Boteco. Nós deu sorte demais, moço. Nós é os últimos, mas só que o Boteco tá indo junto com nós. Eu fiquei sabendo que é 400 caixas de cerveja, é verdade? 470. Ué, aumentou 70 aí? 470 do casal. Cerveza, menino. Já tá tudo nos conforma aqui pra tá saindo aqui agora. Só o cavalo, hein? Bora. Cadê os carraleiros? Os carraleiros já tá ali tudo na frente. Ah, tem uns carralos aqui agora, ó. Se o carraleiro meu estiver ali, você espera nós. Porque eu não sei de onde... Eu nem sei de onde é que eu tô. Não sei nem voltar pra casa mais. Beleza. Eu vou no carro, minha. O carraleiro também é... A mulher minha tá no carro aí. Ah, tá. Isso aí vai ser uma compra. Beleza. Nós vai junto, nós vai junto. Bom, né? Ei, você vai fazer aquela macarrão de novo, ó, pá? Ai, agora é um macarrão de verdade. Eita, né? Eu quero é ver que você já tá meio desprogramado aí, moço. Não, moço. Nós estamos juntos. Amanhã nós estamos agarrados a cavalo. Apenas. Vai amuntar mesmo? Agarrado. Agarrado. Pronto, preparado e querendo. O bichão já tá saindo já, ó. Eu adquiri uma lanterna que dá pra filmar aqui agora pra vocês terem vendo. Eu não posso até deixar meu celular cair no chão aqui. Bichão não, na água, né? Bora, companheiro. Ih, ela vai bater aqui, ó. Acelera, compadre. É, vai caramba, me colocaram aqui como motorista hoje. Nós vamos morrer. Esse trem aqui não tá virando não, viu? Ih, vai dar merda. Bora, mas não vira não. Sai barranco. Não vira. Sai barranco. Pelo menos o cachorro tá tranquilo lá na frente. Peraí, gente. Ele falou que eu tô dirigindo o trem e eu achei que eu tinha entrado na balsa. É que nós é minério, senhor. É pra ir pra colar, tá indo pra mim. Meu Deus do céu. Bora, bora. Vai dar certo. Nem parece não, mas nós já tá indo. 80 km por hora. Mas tem que ir lá naquele canto lá, ó. Tem um cavalo lá pra cá. E sendo que nós tá indo pra colar, lá pra igreja. Olha lá, faz calhar as orelhinhas do cavalo. As orelhinhas do cavalo. Cadê meu cavalo? Aí, vaquerama, ó. Eu achei que eu tava perdido aqui sozinho, só com boteco. Mas eu tô aqui. Um dos organizadores também tá aqui, ó. Seu menino. Tá aqui, seu Adélio. E aqui, ó. Ó, quem tá aqui também, que trouxe a gente. Só tenho que agradecer muito aí a vocês. Que estão presentes aqui, graças a vocês, viu? Fundadores da cavalgada, cavaleiros do Velho Chico. É, e só falando, é quantos anos de Serra das Araras? 24 anos. 24 anos? Isso. E tá programando pra ir pra onde? Lá pra Aparecida? Nossa Senhora da Aparecida. 1.100 km. Você tá doido, menino. É pra qualquer um, não. Não vou convidar, não, porque isso foi lá em Barreto. Ele foi em Barreto, né? Esse homem é de ferro. Esse homem tem 79 anos. Vai fazer 80 agora, né? É o mais forte da turma, rapaz. Vamos chegar lá no primeiro pozo. Saborear o quê? Um churrasquinho, uma jantinha muito boa. Cerveja gelada. E ó. E forró e chanfoneira. Eita, nossa. Vamos lá. Bora. É, Vacarama. Bem provável que a gente já chegou aqui no local. O cavalo meu já tá aqui porque parece que não era nem 2 km, 3 km. Era pertinho demais. Aí vem provável que os meninos já trouxeram o cavalo em meio pra cá. Aí, Vacarama. Chegamos aqui na primeira parada. A gente vai tá fazendo uma oração aí agora. Quem me ajudou nessa labuta foi esse daqui, ó. Que trouxe meu cavalo. Cadê meu cavalo, homem? Tá pronto. Tá guardado. Tá guardado. Não tem nada a ser. Ela tá em cima do Panamadubi. Eu não tenho trabalho pra você, não, né, homem? Nada, nada, nada. Nada, nada, nada. Muito obrigada aí, viu? Desculpa aí pra fazer essa viagem aí. Era pra você vir de boa e tudo. Vem trazendo um cavalo. É, Vacarama. Vou tá marcando aqui meu cavalo. Deixa eu ver aí. Ah, ele tá uma manchinha aqui. O nome dele é Mustang, né? Ah, é? Ele chama Mustang. Vou marcar aqui esse cavalo que eu não posso perder esse cavalo, não. Alô, Mustang. Daqui a pouco eu vou tá pegando o feno pra você, Mustang, soltando você. Mustang, você vai ser meu companheiro, Mustang. Bora, bora. Enquanto não comer a raçãozinha ali, a raçãozinha do bicho, ó. Tá observando aqui. Você tá doido, menino. Como é que é o nome do Moreno aí, Farlin? Isso aí é Caramelo. Caramelo. Bonitão, viu? É inteiro? Como é que você vai fazer, compadre? Tá só bebeira de cerca aí. Deixar é preso mesmo, né? Ó, o João tá aqui. Ah, menino. A tropa gosta de trato, né? Feno do bom. A tropa, ó. Os bichinhos também tem que ter o churrasco mesmo, né? Você tá doido, menino. É, tem que ter o churrasco. Fazer que ninguém mostra. Mas o tratamento dos animais aqui, ó. É de primeira, viu? Feno do bom, classe A. Você tá doido. Tratamento é VIP. Ó, aqui já tá esperando. Essa tropa aqui que é a sua, é? É. É, começou a oração ali, ó. Vamos lá. Mas o tal do criador de animal não para não, menino. Não tem hora. Primeiro é esse, depois é a gente, né? É, isso mesmo, menino. Aí o homem é diferente. Não, isso aqui é diferente. Esse aqui já rodou o Brasil todo, né? Esse aí já rodou o Brasil, ó. É, diferenciado. Cestinha nova? É, aí, aí, aí. Aí sim, menino. Bora, bora. Deixa eu ir lá filmar a missa. Aguarde, viu, Mustang? Não precisa ficar com esse medo, não, moço. Vai aí? Vai ser um dos companheiros nessa viagem. Sem quilômetros. Olha a quantidade de arreio que tem aqui. Cê tá doido, menino. Só esse metro que eu jantar aqui já paga uma relux. O valor dessas arreio. Ó, menino. Marco Antônio sabe o local que vai estar soltando a tropa aí, vai caramba, junto com os deles. A água já tá solta, já? Já. O caminhão que trouxe o feno vai ser mais pra frente, que aqui eu disse que o capim tá bom demais, quando tá filmando ali. Eles falaram que também já rodou aí na manga aí. Como é que é? Rodou na manga aí, viu, que a seca tá feitinha, certinha. É por causa que aqui é do lado da rodovia, né? Pra os caras não ter perigo de sair. Ah, tá. Tem quantos animais aí, será? Tem um punhado, né? Não, os caras aqui tá só os nossos. Só os seus? Deve ter uns 10 cavalos ali. Ah, tá. Amanhã nós vamos rodar quantos quilômetros? 33. 33 quilômetros? É. Durante o dia, né? Sai daqui cedinho. Pois é, tem que ter bateria pra nós filmar. Só passa a cordinha aí agora, será? Não, eu fiz aqui. Fica na água. Aí é bruto, menino. Aí foi tratado com banho, não foi com Nutella não, menino. Quem não sabe, fechar um cojete. Não entra não. Não entra não. Aí sim, menino. Apresenta aí que nós tá querendo conhecer todo mundo. Rogério Rocha. São Francisco? Vila do Morro. Vila do Morro? Primeira vez e vai ser ao início de muitas que vai vir. Você tá doido, menino. Bora, nós tá aqui também, nós é a primeira vez. E bora junto? Bora junto, estamos muito misturados. A emoção é grande, né? É. Ah, a turma daí, ó, chegou. Só começando. Hoje é o primeiro dia, né? O primeiro dia de muita alegria, de muita farra boa, né? Bora, bora. E a oração? Oração e fé. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E sobre a proteção de Santo Antônio, que tenhamos uma boa ida até o santuário na Serra das Arárias e um bom retorno. Aí, Vaquerama, a gente parou numa casa aqui, que teve a missa, já finalizou já. Olha aqui pra você estar vendo, Vaquerama. Você tá doido, tudo de pedra, que lindo. A imagem de Nossa Senhora Aparecida. Ainda tem uns peixinhos ali, né? Olha. Que bonito. Ai, não, não, não. Nossa. Que lindo. Tem até uns peixinhos lá, ó. Ai, eu quero fazer um na minha casa. Como é que é? Eu quero fazer um peixe na minha casa. Que bonito. Olha, moço. Que lindo. Nossa. Mostra aí a lembrancinha que a gente ganhou. É do pessoal da casa mesmo. Fica aqui assim, pra fumar. Aí o pessoal já deu uma lembrancinha, um chaveirinho. Em oração. Em oração. A Santo Antônio. Bonito demais. Vamos deixar já na chave da casa. Na casa. Bom dia, bom dia, bom dia, vacarama. Primeira noite de Serra da Zarara já concluída. Acordamos agora a sede, madrugadinha. O pessoal também tá começando a acordar agora. Vou tá subindo o drone aqui mais uma vez pra tá fazendo a imagem. Tá amanhecendo o dia. E aqui bem provável que vai tá dando pra... Pra ver o Rio São... Bem provável não, né? Vai tá dando pra ver o Rio São Francisco ali. E vai ficar uma imagem top de verdade. Mostrando aqui a fazenda. E os carros que estão aqui, os animais. O pessoal já tá nas mangas aí procurando a tropa. Vou tá fazendo umas imagens aí agora. Bora subir o bichão. E aqui tem o que a gente gosta, ó. Tem uma pista de vaqueijada aqui, menino. Não sabia que tinha uma pista de vaqueijada aqui, não. Pistola de vaqueijada. Bem provável é daqui da fazenda. É, vacanama. Pro vídeo não ficar tão grande assim. Vocês viram aí, os pessoal já tá começando a pegar a tropa ali. Pra gente tá fazendo outra viagem. E como pro vídeo não ficar extenso demais, a gente vai tá finalizando esse. E iniciando o outro, vacanama. Da gente arranhando a tropa, mostrando os animais. Vamos tá saindo todo mundo junto aqui agora. E bora, bora, né? Vamos tá tomando um café ali. E seguindo o trecho. Pra outra parada aí, que a gente vai tá indo almoçar. Então, já vai curtindo o vídeo, compartilha. E aguarde o próximo vídeo. Porque aqui vai sair muitos vídeos aqui da Serra das Araras. E tudo do estilo, do jeito que vocês gostam, né? Muidão de cavalgada. Muidão de povo animado. E mostrando lugares diferentes, animais diferentes, pessoas diferentes. Então, bora, bora, vacanama. Tchau. Aguarde aí o próximo vídeo. Chama.